Já pode falar? Nós somos a Steve Raivoso, eu sou judeu vocalista e guitarrista, Wellington Navarro, baixista, Leandro Isoton ou mais conhecido como Shota na outra guitarra e Diego Kov na bateria. A única lei que seguimos é de cada um por si e Deus volta a todos quem ganhou ponto no final do dia satisfeitos com nossas vidas sembramos de comprar de um lado pra consciência Nosso Deus abriga na bolsa Nosso Deus especula Deus que consiga Nosso Deus é sofrimento e fica mudo Deus não gosta do terceiro mundo A gente existe desde 2005 mais ou menos, mas essa formação ela a gente tem ela desde o meio desse ano e nós estamos gravando um EP que é pra ser finalizado agora no final do ano no estúdio Hurricane com seis músicas e com muita violência que agrede pra caralho. A ideia agora é fazer de novo um novo clipe, talvez dois, com as músicas que agrede pra caralho. As músicas DCP serão mais seis músicas e a nossa ideia é começar a partir DCP poder tocar principalmente no interior do Rio Grande do Sul pra depois conseguir pensar em fazer shows um pouco mais longe como Santa Catarina e até Uruguai que é um lugar que eu almejo pessoalmente tocar lá. Mas tem que comer muita grama pra chegar no Uruguai. É, isso é verdade. Não tem que comer muita grama. Nosso Deus abriga na bolsa Nosso Deus especula Deus que confunda Nosso Deus é sofrimento e fica mudo Deus não gosta do terceiro mundo Deus não fica mudo As influências, Schota. O que tem de influência nesse som? O Diogo sabe. Eu não influencio em nada. É muita do metal. nós somos uma banda de false metal a gente fica entre o Dead Kennedys e o Black Sabbath Black Sabbath só por mim, o resto é, basicamente a gente tem muita influência de punk rock, aumentou muita influência com a entrada do Diego do Navarro, mas eu sou a resistência ele é o cara do metal infiltrado, e glam rock que é muito importante pra todo mundo, calça de couro justa, para meu e basicamente as nossas influências principais são o Dead Kennedys o Black Flag, embora a gente não escute tanto, são grandes influências, né o Ramones, Black Sabbath e é isso aí e aquela banda Tarcísio Meiras Band é também uma grande influência e também os Carniça, é uma influência muito forte pra nós uma banda que tem há 10 anos em canoas é, isso é verdade até a gente começou a tocar por causa dos Carniça é, eu me lembro quando eu era criança que não colocaram a gente no clipe deles, né não, eu me lembro quando eu era criança que eu peguei uma guitarra eu disse, pai, me compra uma guitarra, eu quero ser igual ao Jubileu e eu aprendi a tocar com os Carniça, cara foi muito louco e com o Jubileu e o Galbano e aí depois conheceu aquela banda que copiava eles, que era o Toy Dolls Toy Dolls, uma banda da Inglaterra copiou, mas nasceu aqui nosso Deus abriga na roça nosso Deus especula Deus me consulta nosso Deus deixou o ouvimento e fica mudo Deus não gosta do terceiro mundo mas basicamente a nossa intenção é essa é uma intenção bastante modesta mas que pra gente é muito importante porque ninguém aqui vive de música para de rir, caralho para de falar merda é isso aí, gente qualquer dúvida sobre o EP eu acho que aqui todo mundo vai vestir o personagem e seguir o estilo qualquer dúvida sobre o primeiro EP da Steve é só checar no Lattes do Judeu no currículo Lattes no currículo Lattes na canária da canalha o professor doutor tá lá toda a criação da Steve Raivoso é só acessar ele é o mestre aqui da banda ele faz mestrado na URGS acho que isso não tem a ver muito com a banda não, não tem nada a ver cala a boca na verdade assim, ó eles mandam na banda porque esse aqui ele luta craft no H e esse aqui ele luta jiu-jitsu o cara fica quieto, né mas é uma banda de guitareiro, né, carinho é uma banda de guitareiro apesar de ter uma cozinha foda é uma banda de guitareiro então nós somos a Steve Raivoso e a gente é... todos nós somos reverendos da irreverência aqui, né meu Deus, eu acho que deu, né na real só bota o som da gente tocando dupla gente, meu deixa nossas bocas abridas não, não somos a Steve Raivoso a gente é uma banda de queer core vamos comer pastel agora? vamos, vamos comer pastel valeu valeu, grisada ja haha hahaha haha haha hahaha Legenda Adriana Zanotto